Olá pessoal, tudo bem para vocês? E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Mavis e Guilherme E hoje nós vamos escolher o sorvete preto, esse sorvetão aqui azul e rosa Muito bonito, esse sorvete preto, que gosto será que tem filha? Deve ter gosto de sorvete, não tem nenhuma fruta preta, se vocês souberem qual fruta é preta deixa aqui no comentário É, se vocês souberem, não é pretão, acho que só é um corante filha Será? Mas pessoal, não se esqueçam de se inscrever E dar like Inscrever no canal, deixar o like E do sorteio Não se esqueçam do sorteio e também de deixar um comentário, se inscrever no canal A gente está no Kawai, a gente está lá no Tik Tok, a gente está unipresente agora em tudo que é lugar filha É verdade Youtube, Kawai, Tik Tok, a gente é uma máquina Ah é, logo logo a gente está no Face e no Insta Então vamos lá reagir aqui, o que será que a Mavis vai escolher? Não se esqueçam que todos os direitos são desse cara aqui pessoal, se inscrevam no canal dele, tá? Olha aí filha, é arroba D D6 Bart É o shot dele, ele tem um Ele faz um vídeo muito legal pessoal, vamos lá Mavis Qual é Que tu escolhe aqui Preto ou O sorvetão lá de cima O colorido Eu também escolho o colorido pessoal Esse preto está muito preto, muito pretinho É Que for ruim É for ruim E agora, esse ice aqui De cima O de cima Será que não é água só com gelo? Não sei Isso aqui, será que não é sorvete de açaí, milkshake de açaí? E agora, Mavisinha, que tu vai escolher Eu acho que tem até ele da Liana de açaí, pai Esse aqui de baixo? Não Sovete? É Acho que não E aí? Eu também escolho Eu não, eu vou ficar com o de baixo hoje O papai, o papai quer ver Por favor, escolha o de baixo Opa Opa Essas rosquinhas Isso é muito famoso nos Estados Unidos, filha Aqui a gente não come muito não Mas eu sou mais as coloridas Eu também Fala, que que tal? Sabe a gente? A gente Sabe a gente que me lembra? Os simples lá Ah, é Os simples, filhinho Os simples Eu nunca senti esse da gente Opa Opa Não se esqueçam de se inscrever E dar o like Deixa o comentário Para participar do sorteio Do gift card de 20 reais Tá bom, pessoal? Eu vou Como as duas plataformas Está bombando Eu vou Vamos fazer o sorteio no Kawai E vamos fazer o sorteio também no Youtube Né, filha? Sim Aí deixa o comentário aí, pessoal Se inscreva nos nossos canais, tá? Deixa o comentário Comentário mais legal Já vai participar Segue a gente lá no TikTok No Kawai O nosso canal tá crescendo Tá crescendo, né, filha? É Logo, logo a gente tá lá no infinito E além Dá tchau, pessoal Tchau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo